Olá para você que está aqui na Pocket River Aqua, o seu canal de aquapaisagismo. Eu sou o Kleber Sá e hoje nós vamos conversar sobre um fenômeno que tanto gostamos de ver nos nossos aquários plantados, o pirling. Se você quer saber informações sobre esse tema, fica até o final do vídeo, porque nós vamos te ensinar o que é importante entender a respeito desse fenômeno específico. Primeiramente, vamos explicar, afinal de contas, o que é pirling. Pirling nada mais é do que um fenômeno. Aliás, o termo pirling vem de peer, pérola, e o sufixo in, ing, né? É sim. Ele dá uma sensação, ele arremete a uma verbalização do substantivo, porque o pirl, ou seja, a pérola, é um substantivo e o ing, no final, dá a sensação de uma verbalização transformando isso em um verbo no gerúndio, perolando, ou pirling. Ah, agora eu entendi! Ou seja, a ideia é falar que o seu aquário está fazendo pérolas, o que é uma referência às bolhas de oxigênio que você tem nas suas plantas. Por que isso acontece? Está gostando desse assunto? Então já deixa aqui o seu like e deixa também nos comentários algum outro tema que você gostaria de saber. Esse é um fenômeno fisico-químico. O que você tem no seu aquário, na verdade, é uma dissolução dos gases no meio aquoso. E a água é um líquido que pode dissolver gases, como por exemplo, água gaseificada, ou ainda água com gás. É aquela que você compra na lanchonete, no mercado, e você sabe que é uma água que contém gás. Que gás é esse? CO2, que foi colocado na água através de muita pressão. E conforme a pressão aumenta, mais gás você consegue diluir naquele ambiente. Para manter uma quantidade alta de CO2 na água, vale a pena você manter a temperatura mais baixa. Então um copo de água com gás e gelo vai manter a sua água com gás, com gás, por mais tempo. O mesmo acontece dentro do seu aquário. Nós injetamos CO2 e queremos que o CO2 se dilua na água. Então um aquário com temperaturas mais baixas vão ter mais CO2. Enquanto que um aquário com temperaturas mais elevadas vai ter menos CO2 dissolvido na água. Não é diferente com outros gases. O oxigênio é a mesma coisa. Lembre-se que suas plantas fazem fotossíntese. Ou seja, elas usam a energia da luz para catalisar a sua própria alimentação. E para fazer os açúcares que elas tantos precisam, elas necessitam do CO2, da injeção do CO2. Que exista CO2 no ambiente porque esse carbono vai fazer parte do açúcar que ela precisa para nutrir as suas estruturas. Quanto mais CO2 elas consomem, mais oxigênio elas liberam. Porque é o resultado final dessa respiração, dessa equação. Então plantas que consomem CO2 eliminam O2, eliminam oxigênio. Esse oxigênio no meio aquoso vai ser dissolvido na coluna da água. E nós não temos como ver. Por quê? Porque simplesmente é um gás que vai estar dissolvido e a gente nem vai saber que ele está ali. A não ser quando esse ambiente aquático ficar saturado de oxigênio. Quando o ambiente estiver extremamente saturado de oxigênio, o que acontece é um fenômeno que sobra gás oxigênio. O que não foi dissolvido na água é excedente. Esse excedente que não é dissolvido fica na forma de gás. E é assim que nascem as bolhas dentro do aquário. Então quanto mais oxigênio tiver no seu aquário, maior a chance da água ficar saturada de oxigênio. E quanto mais satura, mais excesso de bolhas existem no seu aquário. Lembrando que o peeling é um fenômeno exclusivamente de aquários plantados. O peeling só se dá em aquários que tenham organismos que realizam fotossíntese. Sejam eles plantas ou até mesmo algas. Você já viu peeling no seu aquário? Fiquei curioso agora para saber. Se sim, escreve aqui nos comentários só isso. Peeling. Ok. E eu vou saber que o seu aquário é um aquário que já vivenciou essa linda experiência do peeling. Se o seu aquário não está realizando peeling, calma! Isso não significa que as suas plantas não estão fazendo fotossíntese. Se existe foto, ou seja, luz, automaticamente essa luz está sendo sintetizada. E tem sim oxigênio no seu aquário. Por que então que você não está vendo as bolhas? Porque o oxigênio que tem no seu aquário não saturou a coluna d'água. Mas está fornecendo sim oxigênio para o seu sistema. E esse oxigênio está certamente sendo aproveitado na respiração dos seus peixes. Para que você tenha o peeling, você pode simplesmente simular algumas condições. Mas não precisa fazer isso. Nem sempre um aquário que tem peeling é sinônimo de um aquário saudável. Você pode ter um aquário densamente plantado e não está acontecendo peeling nenhum dentro do seu aquário. Se você quer imitar isso, se você quer simular ou ainda forçar um peeling, eu diria que para resolver isso você poderia aumentar a temperatura do seu aquário. O que isso significa? Que a saturação da água do seu aquário vai acontecer mais cedo. Porque lembre-se, temperaturas mais elevadas fazem com que menos gás se dissolva na água. Então a saturação vai acontecer antes. Basta você aumentar a temperatura do seu aquário e assim ele vai saturar mais rápido. E o que vai sobrar? Bolhas de oxigênio. Isso significa que você está com uma boa quantidade de oxigênio no seu aquário? Não, porque nem sente. Às vezes ele saturou antes do esperado. E a sua água nem é uma água rica em oxigênio, como poderia ser caso ela estivesse em uma temperatura menor. Aí sim você teria uma dissolução maior. Lembrando que os peixes não vão respirar esse oxigênio do peeling. Para o peixe isso não faz diferença nenhuma. O único oxigênio que os peixes respiram é o oxigênio que está dissolvido em água. Mais uma dica para você. Caso você queira fotografar o seu aquário, o peeling é bonito, mas não é tão interessante para foto. Porque uma quantidade muito grande de bolhas de oxigênio faz com que a foto esteja cheia de ruídos e perca cristalinidade. Aliás, acho que eu vou acabar fazendo um vídeo sobre fotografia de aquário. Você acha que é uma boa ideia? Vale lembrar que o peeling acontece sim, geralmente em aquários cujas plantas são saudáveis. Claro que não porque nem sempre, mas na maioria das vezes. E para que as suas plantas estejam sempre saudáveis é muito importante não só injetar o CO2, colocar uma quantidade de luz correta e fertilizar o seu aquário de maneira que as suas plantas tenham nutrição. Quer saber um pouco mais sobre fertilização dos seus aquários? Dá uma olhadinha aqui. Até a próxima. Fui. Água com gás. Com gás, água com gás Com gás, água com gás Com gás, água com gás